Aqui é na coroa Aqui eu não me empresto Para fazer assim Deus, que pimenta é essa aqui? Rapaz, aqui eu tenho pimenta de todo jeito Todo jeito Aqui é dedo de moça Dedo de moça Dedo de velho Isso aqui é o que? É prepeta Trepeta? Prepeta Prepeta isso aqui? Que coisa maravilhosa, coisa linda Essa aqui é dedo de moça, né? É dedo de moça Tá certo, tá bom Aqui é laranja Já tirei laranja Vou filmar aqui para mostrar Aqui, pessoal Vocês nunca viram aqui Laranja num pezinho aqui Aqui, tá vendo que coisa maravilhosa? Aqui, ó Ó Deus abençoe Tá vendo aqui, ó Tá? Aqui é o seito do tiozinho Vizinho da gente Um pé de manga ali Tá escurecendo já Vizinho tá Tá aqui na cabana dele Que maravilha O gato, o cachorro Aqui, se você quiser ver prantinho Hã? Pela aqui, você vai ver prantinho Pela aqui Só não, aqui que eu tô prantando agora Aqui, ó É Hã? Você já tá botando cajou? Não tá, não Pro tombe com minha paneta Vou trazer uns cajueiros Isso Uhum A cajueira Pronta Você ainda não viu essa planta Uhum Que planta é essa aqui? Quando você falava, chama o pé de viado Pé de viado? Mano, não sei que planta é não Que é o maracujá do tiozinho aqui, ó É, eu tirei já um pouco Maracujá ali, ó O tiozinho aqui é araçado, né? É, araçado Perfeitamente Tá carregadinho, bonitinho Aqui, ó Tá verdinho ainda Perfeitamente, tiozinho Oi, eu vou buscar cana Tá Você vai buscar uma cana ali? É Eu vou esperar aqui, tá? Pessoal Aqui eu tô no No centro do vizinho meu aqui Eu vim visitar ele Vim visitar o Zé Maria Tá lá em cima O carro tá ali parado, ó A gente veio visitar aqui Tá? A gente Vim visitar aqui os vizinhos Certo? E Vai pro vídeo Pra fazer Um Nosso filmagem aí, tá? Coisa maravilhosa Uma mão dele Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Tá? Se você gostou Deixa o seu like aí Vai escurecer já Compartilha, tá? Inscreva-se aí No nosso canal Até a próxima, pessoal Fica com Deus Tchau